e para o Carlão uma coisa que a gente sobrou aqui em primeiríssima lá no nosso Twitter né porque já tinha gente já querendo derrubar a serrinha porque ele tava fazendo um camarote lá e não sei o que que tá meu Deus do céu como que é isso é a ditadura pinheirista que tá fazendo isso aí tá construindo um negócio e foi pegar o agente foi divulgado né o vídeo que foi divulgar pela foi divulgado divulgado o vídeo o podcast Meraldino publicou né eu vi no podcast Meraldino né e pedi autorização para eles né como tem que ser feito é para usar o vídeo né e depois parece que a empresa empresa empreiteira lá que tá fazendo né é tinha divulgado esse vídeo e a pergunta é sobre o é sobre isso né perguntando aqui ó Carlão o camarote Jack vai ser vendido ingresso para aquele setor ou só o VIP vai utilizar não é entendi eu peguei aqui Juninho abraço para você bicho como é que você tá cara não é a gente não sabe como vai ser a utilização vai ser vendido ingresso ou se vai ser só um local cedido que eu acredito que vai ser um local cedido para quem comprovar a condição porque lá Juninho vai ser um local é isso aí foi uma informação é apurada por nós o Guilherme tava citando aqui que o os comentários já eram os piores comentários né ah porque mais um puxadinho é o novo se precipita né e às vezes não vai atrás da da informação que que a gente aqui como sempre faz sempre sempre fiz sempre fizemos é eu fui ver entender que porque aquele camarote ali do lado né daquele lado para quem não sabe se você tiver nas cadeiras de frente para o gol é o camarote tá no lado direito das das arquibancadas no primeiro no primeiro lance de cadeiras ou cadeiras inferiores se você quiser chamar mais pertinho do telão ali do do vestiário né então esse quando entra quando você entra pelo portão 7 para as cadeiras em vez de ser direto lá para cima subir o elevador você já vai ver o local desse camarote esse camarote ele foi uma situação é no Guedes não não é desembolsou o Goiás instituição tá o CNPJ Goiás é não colocou nenhum real naquele naquele naquela obra né que foi uma iniciativa do seguinte é existe a esse problema de inclusão social com com as pessoas que possuem autismo tipo o TDA TDAH é isso mesmo TDAH mais TDAH TDAH mais alguns alguns espectros eu se for eu sou hoje hoje não tem mais isso não é não é tudo é outra de agar mais de agar mais o autismo você não tem por exemplo níveis não tem mais níveis ah tá então valeu pela coisa mas aí tem as pessoas que tipo por exemplo nível de tratamento é um pouco maior e por exemplo é eu tenho TDAH né eu sou uma pessoa com TDAH né e só que ele se envolveu em mim de forma diferente né por exemplo eu sou hiperativo eu tenho atenção né então tem uma série de coisas que impactam em mim e certas pessoas podem ser por agitação e esperança a tumulta barulho medo medo então ali vai ser um local hoje um específico para para as pessoas é nesse sentido então a pessoa que agora eu tô falando do que eu acho tá porque ali é um local para 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 pessoas com autismo e TDAH que acontece pessoa às vezes não quer muito barulho ali vai ser um local um camarote isolado com o ambiente mais tranquilo própria pessoa poder assistir o jogo do Goiás então ali foi uma situação de uma de uma de doações que foram feitas para esse objetivo e um conselheiro do Goiás doou a mão de obra tá material doações em geral não sei te falar isso até vou repassar já foi repassado acho que o Joaquim já deve ter visto muita gente perguntando onde eu faço doação para especificamente para isso porque por exemplo nós temos aqui ó na mesa é o Guilherme com TDAH eu tenho amigos que tem filhos que tem filhos com autismo com TDAH por exemplo é o não vou falar o nome da criança mas o meu amigo Portilhas não vai se importar Diego Stephanie amigo meu tenho filho e ele assim para o filho deles o barulho não importa mas tem criança por exemplo que quis que afeta então ali vai ser um local reservado para esse pessoal entendeu então foi uma iniciativa é de pessoas que em que acham eu não sei quem são as pessoas tá mas que entendem que precisa de incluir esse esse essas pessoas na sociedade uma atitude bacaníssima e para viabilizar um conselheiro que eu também não 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 gostar o nome um conselheiro falou te dou a mão de obra e as doações ficaram responsáveis pela pela pelo material e aí tá sendo feito né vale lembrar também que ali nas cadeiras naquele cadeiras inferiores onde hoje é o bar móvel aquele bar improvisado ali até tem uma previsão de que por meados do mês que vem abril já inaugure um bar melhor como debaixo lá do térreo nas cadeiras tá isso é uma informação também que a gente conseguiu hoje e então esse camarote não vai ser usado pelo VIP não vai ser só torcedor pode coincidir de um só torcedor lá e usar mas eu acho que ele vai ter que passar por uma triagem né para poder e ao certo é o certo justificar a utilização dele ali muito bacana iniciativa muito bacana né e ah o pessoal fala puxadinho remendo tem nada disso uma área que a área que tá sendo construída lá é uma área que ninguém usa ninguém fica vazio lá nesse local que é o lado direito das cadeiras nem tem galera duvido por exemplo para ficar em pé lá no todo mundo fica sentadinho do cadinho essa ponta fica sentadinho e aonde fica 70% dos mistos infiltrados que vai no jogo da serrinha então tudo lá no cantinho lá no cantinho exatamente então assim atitude linda atitude bacana aceitação bacana nós colocamos tentando colocar informação da melhor forma possível para que não gera aqueles né mais um gasto de dinheiro com seu que consegui fazer aqui não é mais para isso pode gastar o dinheiro que for eu vou gastar tudo ali são essas coisas assim gente é porque assim mar e torcedor a gente pensa só no nosso então a gente andando é igual por exemplo tem coisa que ainda falta por exemplo uma cadeira um lugar para assistir uma cadeirante né ainda falta tem tem não tem na cadeira tem lá na antobogã né é por exemplo eu tô esquecendo autismo né TDAH até fico meio meio sentido assim né mas porque assim e tem muita gente que fazer o pai que tem um filho de H assim eu tenho tem prêmio que tem filho eu tenho vários amigos eu fizemos o melhor que tem filho de H que vai no jogo inclusive do poder que eu vou Matheusinho filho o nome Gabriel é ele ele vai lá os dois dias eu quero falar o que ele quer é a bagunça não é sabe não mas isso é muito bom é a mesma coisa que ela tá com mulher é a fila para mulher é essa esse tipo de coisa esses detalhes né faz do clube é um que futebol é para todos né onde vai para todo mundo né ali um por exemplo não não só acho que vou fazer pode abrir isso aí para fazer deficiente físico de acessibilidade porque assim por exemplo às vezes é uma coisa que a gente hoje não tá verdade essa coisa que por exemplo a gente tem um cara como se fosse um um acabou nossa vida né mas ele um pouquinho ó pai que tem um filho de bom dia vai poder não vai poder ir no estado que ele já não tem porque tem um lugar adequado é igual por exemplo quando você solta o foguete no final de ano sabe eu sou do foguete no final de ano é problema eu tenho a minha família primeiro sai de Goiânia para chapa e ainda assim tem que fazer menos aqui porque não dá para mim acreditar mas então é difícil e mas no estádio está também tem sabe que ele falou difícil então é uma ação muito muito massa né é uma coisa que eu acho que ano passado eu tentei até eu acho que hoje não sei se os carmas vai me acordar né se o amigo eu consegui assistir o jogo lá no camarote lá atrás de gol sim para para poder ir tinha autismo também né então ação muito ali geralmente ficam os a comissão do adversário do visitante eu achei muito massa né as pessoas que vão comentar essas coisas precisam ler né é esse é o problema da internet não é o problema é que a pessoa não lê e é uma pessoa com internet exatamente eu tenho uma pergunta aqui inclusive o Heitor falou que alguma coisa chove agora perdi cadê aqui ó o Heitor fala aqui como ficaram os bares da serrinha sabe dizer se aquelas bancadas que servem aqui nas madeiras nas cadeiras inferiores permanecerão ou só ficar aqui em bar maior de baixo qual foi não é isso que eu acabei de falar vou especificar Heitor vai ter um bar como se fosse aquele embaixo só que no primeiro lance das escadas o que é entre o primeiro andar de cadeira e o segundo ali você tá falando que tem aqueles bares móveis com grade etc vai sair aí atrás daqueles daquelas grades não tem um força assim vai ter vão fazer uma laje nova e vão recuar o bar aí vai ter espaço para circulação e um bar não invadir o espaço de circulação então vai ficar bom são esses bares que tem previsão para ser entregue no mês que vem tá não sei se vai dar tempo até o dia 6 de abril porque é bem no início do 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 aniversário do goiás é bem no início do do mês mas vão ser entregue em abril ao que tudo indica então vai melhorar demais ali para a gente que fica nas cadeiras viu Heitor vai ficar bom demais a Lely ela gosta do tomogã né ela gosta do tomo eu fui lá e de frente só assim deu certo não não era bater de conta é não mas é isso mesmo eu fico lá no cantinho eu não dou conta mágica por lá e aí e aí e aí e aí